Com seus sorrisos, brilham a cada amanhecer Protegem os inocentes, nunca vão ceder Abelha tão importou, voando no céu claro Juntas são invencíveis, derrubam tudo o mal No vento, suas vozes, canção de proteção O mundo está seguro com abelha e a coelha O mundo está seguro com abelha e a coelha